Vamos dar glória aqui! Ele tem o Deus vivo pra lhe defender Ninguém pode vencer o ungido Escolhido de Deus, vão na céu pra perder Ninguém pode tocar o ungido Ele é servo de Deus e cheio de poder Quem afronta o ungido de Deus Tá brincando com fogo, quer morrer Nunca tente tocar no ungido Ele tem o Deus vivo pra lhe defender Deus ungiu a Davi Lhe encheu de poder Fez gigante cair Pra Israel vencer O invejoso Saul Procurou matar Porém foi destruído Porque no ungido não pode tocar Ninguém pode vencer o ungido Escolhido de Deus, não nasceu pra perder Ninguém pode tocar no ungido Ele é servo de Deus e cheio de poder Quem afronta o ungido de Deus Tá brincando com fogo, quer morrer Nunca tente tocar no ungido Ele tem o Deus vivo pra lhe defender Deus ungiu a Elias Um profeta fiel Porém ele perseguia Uma tal Jezabel Ela até tentou O profeta mata Mas caiu da janela Mas caiu da janela Morreu e não perde no ungido Tocar ninguém Pode vencer o ungido Escolhido de Deus Não nasceu pra perder Ninguém pode tocar no ungido Ele é servo de Deus e cheio de poder Quem afronta o ungido de Deus Tá brincando com fogo, quer morrer Nunca tente tocar no ungido Ele tem o Deus vivo pra lhe defender Muitos servos de Deus Sofreram provas Sofreram provasões Os lançados do fogo Em cova de leões Até hoje é assim Quer nos fazer parar Mas está destruído Porque no ungido Não pode tocar Ninguém pode vencer o ungido Escolhido de Deus Não nasceu pra perder Ninguém pode tocar no ungido Ele é servo de Deus e cheio de poder Quem afronta o ungido de Deus Tá brincando com fogo, quer morrer Nunca tente tocar no ungido Ele tem o Deus vivo pra lhe defender Tá tocando o ungido Tá brincando com fogo Não toca no ungido de Deus não, hein? Ninguém pode vencer o ungido Escolhido de Deus Não nasceu pra perder Ninguém pode tocar no ungido Sabe por que que muita gente sofre? Porque toca no ungido de Deus Tá brincando com fogo O ungido de Deus Não é só pastor, não O ungido de Deus é o zelador da igreja Quem afronta o ungido É aqueles irmãos da cantina Tá brincando com fogo, quer morrer É aquele que aceitou Jesus, homem de coração Ele tem o Deus vivo pra lhe defender Não toca nele, não É ker acairai Amém 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 Abertura